Porto no meu! Inácio! Eu fiquei honrado com o convite para uma cerimônia tão íntima. Você é de casa, sabe disso. Alice, o seu pai deve estar muito feliz. Ah, está sim. Ele infelizmente não pôde... Obrigada, Inácio. Ele infelizmente não pôde vir, teve uma viagem urgente à corte. Obrigado. Mas o que você foi fazer na corte? Pra não vir ao batizado do Inácio? Aventura foi tratada de um assunto vital. A concessão do baronato. Ainda não desistiu? Não vai desistir nunca. Isso parece uma obsessão. Uma obsessão que irá enfermizá-lo até o fim dos dias. Mas eu confio no imperador. Não fará daquele pulha um barão. O que é isso? Não olha por onde anda? Desculpe. Não vai me servir? Estou morrendo de saudades. Quero te beijar agora. E eu? Vou ver onde podemos nos encontrar mais tarde. Que não seja tão tarde. Precisa fazer alguma coisa, Mariana? Está cada vez mais difícil disfarçar que continuamos nos encontrando. Vou achar uma saída. Confio em mim. Confio em você. Vamos lá. Vamos lá. Se não viesse, conselheiro, iria me sentir pessoalmente ofendido. Acabou nos atrasando. Desculpe, saudão. Mas se você se ofendesse comigo, eu não teria muita importância dela. Já se fosse a baronesa... Impossível, conselheiro. Sabe o quanto gosto do senhor. Já estou sentindo ciúme. A paixão de meu avô pela baronesa foi imediata, barão. A vassaladora. Não tem remédio que a cure. Conforme. O meu bisneto já vai descer. Me mando muito a menina, né, né, Paulo? Feliz. Eu pensava chegar aos netos, já estava muito feliz. Mas o bisneto tem o que mimar. Nosso filho já está descendo, Nácio. Seu filho, seu filho. Você o deixou lindo, Rosária? Vou estar vindo só ele. Vamos. Seu filho já está descendo, Nácio. Seu filho já está descendo, Nácio. Parabéns, Santana. Conta agora com mais um cristão. Otávio Sobral. Que Deus abençoe o espaço de meu filho. Abençoado com o nome do meu avô. Para que seja íntegro e honesto como ele foi. Que meu filho seja feliz... Como nós todos estamos nos sentindo agora. Isso é um absurdo, Esther. Alice Mascate vai enganar o Inácio para o resto da vida? Você tem que contar a verdade para ele. Olívia, eu não quero mais falar disso. Se o Inácio tiver de saber, tenha certeza de que não vai ser por mim. Mas era doino que tem no céu, que tem no céu. Ei, valeu!